Será que existe mesmo o autismo leve? Ele realmente é mais fácil do que os outros níveis de autismo? A resposta para as duas perguntas é não! E eu vou te explicar mais no vídeo de hoje. Bora conversar sobre isso! Se você convive ou tem algum conhecido autista, certamente já deve ter escutado Ah, mas o autismo dele é leve. Ah, o autismo dele não é leve, é severo. Há muitos anos as pessoas fazem essa ponte entre o autismo do nível 1 de suporte ou os antigos Asperger's e o tal do autismo leve. E mesmo que seja um pensamento muito comum e certamente sem nenhuma má intenção, ele acaba reproduzindo estigmas prejudiciais ao espectro autista e às pessoas que fazem parte dele. Isso porque o autismo leve não é nada leve. Autismo é autismo e ponto. Não existe menos autista ou mais autista. E isso não sou eu quem estou falando ou determinando. É o DSM-5, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. É esse manual que norteia toda a comunidade da área de saúde para diagnosticar e oferecer o suporte adequado para as pessoas. Sabemos que trabalhar a terapia de indivíduos autistas do nível 1 de suporte será menos complexo. Já que menos dificuldades cognitivas e comunicacionais são apresentadas. Porém, não podemos subestimar as características que eles têm. Tecnicamente, nesse cenário é mais fácil conquistar a autonomia, mas a pessoa não deixa de ser autista. E antes de explicar os motivos disso, acho importante recapitularmos as características do TEA nível 1 de suporte. Inclusive, no vídeo passado eu expliquei sobre todos os níveis de suporte do autismo. Depois, dê uma olhadinha. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, como é o autista de nível 1 de suporte, geralmente ele não vai apresentar dificuldades significativas para realizar as tarefas do cotidiano. Em linhas gerais, é um autista que tem mais autonomia, precisa de menos suporte para se desenvolver. E onde as características do TEA vão se manifestar nesses indivíduos? Em dificuldade da interação social, nos interesses restritos e nos comportamentos repetitivos. Então, são pessoas que desenvolvem a comunicação e a linguagem, mas que apresentam problemas para interagir de forma funcional. Por exemplo, o autista nível 1 pode falar muito bem, ter uma boa leitura, uma boa fala, etc. Mas ainda assim, ele vai ter problemas na hora de se relacionar, de usar essa comunicação junto com as habilidades sociais. Existe uma dificuldade em compreender essas dinâmicas, as entrelinhas da socialização, os duplos sentidos, os sinais sutis. Na escola, por exemplo, vai ser difícil ele se enturmar e realizar atividades em grupo. O que vai se repetir na faculdade, no trabalho, enfim, na maioria dos contextos. Além disso, existem as alterações comportamentais. As mais comuns são o riso em momentos inapropriados, essa dificuldade em compreender os sentimentos próprios e dos outros, interesses muito restritos sobre determinados temas ou objetos, a ecolalia, que é a repetição de palavras ou frases em momentos fora de contexto ou inadequados, a rigidez mental, que torna muito difícil para ele lidar com mudanças, por menores que elas sejam. E não podemos esquecer das crises desencadeadas, tanto por essas dificuldades na interação social, quanto por questões sensoriais. Olha só quantas dificuldades os autistas do nível 1 enfrentam. A somatória delas, todos os dias, é super desgastante, tanto para os autistas quanto para suas famílias. Por isso que devemos parar de chamar o autismo de nível 1 de leve. O fato deles terem mais autonomia não torna o processo mais fácil. Com o tempo e sem acompanhamento adequado, o autismo do nível 1 resulta em pessoas muito mais vulneráveis ao bullying, à exclusão, à depressão, à ansiedade. Isso porque elas são deixadas de lado, vistas muitas vezes como esquisitas, chatas, arrogantes ou mal educadas. Nós estamos lutando para mudar isso, mas essa é a realidade na maioria dos lugares ainda. Assim como os autistas do nível 2 e do nível 3, o autista do nível 1 precisa de acompanhamento terapêutico. Nós não podemos deixar para depois, ou só deixar assim mesmo, de jeito nenhum. O descaso pode intensificar os atrasos e gerar ainda mais desafios para o autista nível 1. Essas terapias têm que ser baseadas na ciência aba e com estratégias naturalistas, para que o processo seja mais satisfatório para todos os envolvidos. Além disso, é importantíssimo que nessas terapias exista o treinamento de situações sociais. Basicamente, o terapeuta e o AT e o familiar devem treinar comportamentos adequados para situações específicas, desde ir à sorveteria do bairro, até o shopping da cidade ou aeroporto. Porque mesmo com uma alta funcionalidade, pode ser complicado para os autistas do nível 1 entenderem alguns processos. Vocês podem ter certeza absoluta que, com o suporte adequado, os autistas do nível 1, eles conseguem se desenvolver de forma sadia e feliz, dentro dos seus limites. E do nível 2 e do nível 3 também. Antes de terminar, eu vou fazer um pedido para vocês que são mães, pais, terapeutas e professores, ou, quem sabe, autistas do nível 1 de suporte. Seria muito interessante se vocês compartilhassem suas histórias aqui nos comentários. Seja para contar um dia desafiador ou para contar uma conquista bem legal. Os seus relatos, eles podem ser um recurso valioso para outras pessoas entenderem o autismo do nível 1 de suporte. Podem comentar aqui, que eu juro que eu vou ler todos. Se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no canal e de deixar o seu like nesse vídeo para ele alcançar cada vez mais pessoas. Sua participação aqui é muito importante e faz toda a diferença. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.